Bom, vamos começar de fato essa edição porque tem bronca na tela para variar, viu? Vamos mostrar a situação dos moradores do Guaxinim, na Barra dos Coqueiros. Eles cobram a limpeza do canal e quem está no local ao vivo vai mostrar para a gente contar um pouco dessa história. É a repórter Candice Matos. Cadê ela? Cadê ela? Hein? Candice... Agora sim, agora Candice... Cadê logo, Candice Matos? Candice... Candice está enquadrada, já está enquadrada muito bem, Candice Matos. Muito boa tarde para você. Me conte, essa é a história aí envolvendo esses moradores. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Olha, a situação que a gente vai contar hoje é uma situação bastante crítica. A gente está aqui no local e o mau cheiro toma conta dessa localidade. A gente está à beira de um canal e olha a situação do canal. A gente vê mato por toda parte. A gente vê água suja, um descaso, um descuido. E que os moradores estão revoltados com essa situação também não é por menos, não é, Tiago? Quem consegue viver assim? Já é bastante difícil viver às margens de um canal. E aí, se esse canal, desde dezembro do ano passado, não passa por nenhuma limpeza, não passa por nenhum cuidado, aí a situação complica ainda mais. Dona Ângela chamou a gente para mostrar essa barbaridade, não é, dona Ângela? Está difícil? Bom, está difícil, né? Porque aqui a gente está convivendo, não estou criticando o prefeito. Agora, que ele, pelo menos, limpasse, mandasse a Via Norte vir limpar aqui, para poder a gente viver numa situação melhor, enquanto a gente se muda para os condomínios, porque aqui é rato, aqui é cobra dentro desse mato. A gente, de primeiro, limpava, mas aí a gente se acomodou porque disse que ia sair e deixava o mato aí. E agora, a gente não consegue nem dormir direito. É escorpião, é tudo. Olha aí, gente, pelo amor de Deus, os canos da fese da gente é ali, é tudo ali, é tudo caído dentro do canal. Os meninos vivem aí dentro. E aí a gente vê crianças espalhadas aqui por todos os cantos, todas brincando nesse ambiente de risco à saúde. É, exatamente, porque, né, olha aí as condições. Aí diz assim, não, você está falando contra ele, não estou falando contra ele, eu quero só que ele passe e faça a limpeza. Porque aqui mora gente, aqui não mora bicho, não, gente, pelo amor de Deus, aqui mora gente. Nós somos seres humanos. Aí, ó, dona Ângela, aí a gente vai explicar para o nosso telespectador, Por que vocês estão morando aqui, ó, à beira de um canal? Eles estão aqui há décadas, há cerca de 30 anos, segundo a dona Ângela. E aí, houve uma promessa desde o ano passado, para que eles sejam transferidos, porque essa área é para eles desocuparem. Há uma expectativa para que eles sejam transferidos lá, ó, para aquele conjunto habitacional que está lá, ali adiante. E eles estão nessa expectativa que desde o fim do ano passado houve a promessa, mas até agora nada. E aí, vocês ficam tentando conviver com isso e na expectativa da casa ser entregue, não é isso, dona Mônica? Com certeza, né, nós estamos esperando isso. Que também, fora isso que a dona Ângela falou, sobre a imundícia aqui na canal, que aqui somos gente, não somos ratos nem bichos, né, estou esperando isso, a alternativa deles. Dona Marlene também se queixa? Se queixa do recadraxamento das casas que ficou pendente, né, que a gente está aqui esperando e até agora elas entraram e não resolveram nada. Ou seja, olha, problemas que é preciso a prefeitura resolver, problemas que a prefeitura precisa enxergar, ou seja, a limpeza desse canal, pelo menos até a entrega dessas casas, e até mesmo a entrega dessas casas para que esse... Ok, Candice Matos, obrigado pelas suas informações. Obrigado, nós perdemos o contato com o Candice, mas enfim, o recado foi dado, tá? Olha, uma boa notícia para os moradores, a invasão do Guaxinim na Barra dos Coqueiros, que mostramos no começo do programa de hoje lá com Candice Matos. A assessoria de comunicação da Prefeitura da Barra nos informou agora que a gestão municipal está reunida com a Caixa Econômica Federal para agilizar a entrega das casas já na próxima semana. Aleluia, irmão, vamos fazer uma oração forte. Disse ainda que quando forem remanejadas para essas novas casas, eles irão revitalizar o canal. Vamos aguardar e acompanhar de perto essa história, viu?